Fala galera do canal, tudo bem? A próxima janela de transferências será de extrema emoção para o torcedor vascaíno. Vivendo o momento difícil, a torcida do gigante da colina terá muitos motivos para comemorar se tudo o que está sendo especulado se confirmar. Com indecisões sobre a venda da SAF, foi confirmado que a diretoria do Vasco está atrás de Felipe Coutinho, astro e craque que foi revelado pelo Cruz Maltino à Europa. Essas especulações e informações que rodeiam a grande mídia sobre este assunto vem mexendo com o torcedor vascaíno, e o comentarista Lucas Pedrosa, do SBT, fez declaração nas redes sociais. Pedrosa disse, o sonho da torcida vascaína nunca esteve tão perto de acontecer e pode ser realizado na próxima janela de transferências, colocando mais expectativas nos torcedores vascaínos. Em outra publicação, o comentarista fez questão de afirmar que está agindo com a maior cautela possível sobre este caso, mas deixou claro que está esperançoso com a possibilidade. Eu tenho muita cautela ao falar sobre esse assunto. Muita. Não é só porque ele foi criado no Vasco, mas o Coutinho sempre foi aquele jogador que me deu brilho nos olhos ao ver atuar. Eu fiquei 17 dias observando algo que já tinha chegado a mim. Eu vou continuar cauteloso, mas, disse Lucas, fato é que se Coutinho realmente vier ao Vasco, o clima dentro do clube será de extrema festa. O craque tem muita identificação com a torcida, pois foi criado no gigante da colina, e traz esperança de dias melhores. Apesar de viver toda essa incerteza, o Vasco vem se superando dentro de campo. O Cruz Maltino avançou de fase em partida difícil contra o Fortaleza nesta terça-feira 21, se sobressaindo nos pênaltis.